Pili Heart, com você, Pili Heart, a partir de agora, Pili Heart. Salve, salve galera do Canal 7 Grenista. Ontem foi um dia muito especial, o dia da apresentação do Luizito Soares, a maior contratação da história do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma. Foi uma festa incomparável com qualquer outra. Tentem lembrar aí alguma apresentação de algum jogador no Rio Grande do Sul que tenha sido tão impactante como aquela de ontem. Arena lotada, a geral do Grêmio com tudo lá, a banda da geral, enfim, festa bonita em todo o estádio, para recepcionar apenas um atleta. Com certeza eu nunca tinha visto nada parecido, mas teve repercussão também nos jornais, não só nos jornais local, mas também nos jornais a nível internacional. Até vou ir um pouquinho mais para o lado aqui, porque eu vou mostrar para vocês as manchetes dos jornais. Aqui vocês estão vendo a capa da Zero Hora. A Poteose para Soares. Daí dentro da Zero Hora, abrindo lá na página esportiva, tem mais essa aqui, ó. Brilhou um ídolo. Brilhou um ídolo. Isso é a Zero Hora, nosso principal jornal aqui no Rio Grande do Sul, né. Correio do Povo. Correio do Povo é um dos principais jornais também. Está aqui a capa dele, ó. Apresentação em clima de final de campeonato, em Correio do Povo, também dando muita moral para essa apresentação. Daí vamos pegar o jornal Jornada Esportiva. Locos por Luizito. Bem legal essa capa, achei bem criativa. Ficou muito bacana também. Então teve repercussão em todo o mundo, né. Jornal El País, por exemplo. Ó. Mesmo com calor intenso, a torcida se fez presente. Está aí, ó. Está bombando. A arena bombando. E o jornal El País dando destaque na capa dele para o Luizito Soares. E o jornal El Observador. Um novo começo. Um novo começo. Vocês estão vendo essa contratação como um novo começo para o Soares. Muito legal também. Enfim. É isso aí, galera. Essas foram as principais manchetes, né, do dia. Que com certeza haverão muitas outras. Tem sites, tem tudo. Eu peguei os principais jornais, assim, né. Que são mais assistidos, tanto para nós aqui, né. Nível nacional, nível local, nível regional. Quanto mais a nível sul-americano, né. E eu não tenho a menor dúvida que foi a maior contratação da história do Rio Grande do Sul. Tentem lembrar aí, comentem embaixo aqui, comentem no vídeo, alguma contratação que tenha sido parecida com essa aqui no Rio Grande do Sul. Não estou falando do Brasil todo. Aqui no Rio Grande do Sul. Tentem lembrar alguma contratação que tenha sido tão impactante, tão emblemática como essa de Luizito Soares. Falei mais uma vez para o Canal 7 Cremista. Quero convidar vocês para vir com a gente aqui. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui a gente fala de Grêmio todo santo dia. Então vem com a gente aqui. Canal 7 Cremista, o seu canal tricolor. Falei e assina embaixo.